Segunda coisa, o diálogo de ódio é muito uma primeira, é que existe uma negação na Europa entre setores da esquerda brasileira, que é falar assim, o amor vai vencer o ódio. Meu amigo, o amor não consegue nem segurar casamento, quanto vai vencer o ódio? Tem que achar, né? Já diria sorriso maroto, né? Nem só de amor, sem ter uma relação. Então, veja, é uma negação na Europa do sentimento de ódio, meu irmão, velho. Uma das tarefas fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, tem que acordar todo dia, querendo esfolar o padrão. Tem que acordar todo dia, querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, se abrir um. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, por exemplo, a Câmara dos Deputados, o Presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira em todos os seus representantes. No movimento operário do século XIX, do século XX, era muito comum, você vê aquelas fotos, aquelas iconografias do burguês, né? Eles todos, na ideia, estão comendo muito, comendo bem, e a migalha caindo, e no pé da mesa, assim, um operário, em situação de extrema magreja, simbolizando que está comendo pouco. A iconografia do movimento operário, no final do século XX, era a iconografia que fazia que se olhasse com óleo para o patrinho. Você queria com óleo uma figura do burguês. Então, no final, assim, fulano é burguês, sabe, já tinha um aspecto de tudo que é ruim. Que no Brasil tem uma negação neurótica do óleo, quanto a fé, quanto a política, é óleo mesmo. Tem que odiar, especialmente, um dos países mais violentos do mundo, como é o Brasil. Veja que coisa descolada da realidade do povo brasileiro. Então, quer dizer que a gente tem mais de 800 mil pessoas encarceradas, a sua maioria jovens, pretos e pobres, que roubaram o celular, que estavam com uma crochê de droga, 40% e não teve nem julgamento. Não é encarceramento ilegal, que viola a construção, viola a legislação de pessoas penais, viola todo o que é princípio dessa porra do historial democrático de direito. Mas, a gente tem a polícia que mais mata do mundo, que matou mais gente durante a pandemia. As pessoas, o fluxo de gente na rua diminuiu, o número de corpos diminuiu, o número de fúria diminuiu, e a polícia vai matando mais gente. No Rio, em São Paulo, em Fortaleza, em Pernambuco, por aí vai. Mas, então, polícia que mais mata do mundo. A gente tem um país da América do Sul que mais mata jornalista, a gente tem um país da América do Sul que mais mata ambientalista, a gente tem um país da América do Sul que mais mata defensores dos direitos humanos, e a gente tem um país da América do Sul que só não é tão violento quanto a Colômbia no campo. Porque ganhar da Colômbia também no campo é um negócio difícil, porque lá, né, fazer a música, ser nada louco. Mas, com qualquer índice que você imaginar, a gente é um país ou mais violento do mundo ou mais violento da América do Sul, e se não for mais violento da América do Sul, está aí dos três primeiros. Então, num país em que é classe dominante e exerce essa violência, esse poder estar junto de genocílio, chega e fala assim, não é o ódio, é uma violência. Aí chega o Bolsonaro e dá um objeto de óbvio para a classe trabalhadora, que vai odiar o comunista, a feminista, a transexual, a indígena, ou... você não acha alguma coisa dessa? Porque o ódio é uma falta política, gente. Ou vocês acham que na Revolução Russa, Cubana, Chinesa, Coreana, lá, 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 a galera fez a Revolução dizendo assim, o amor vai vencer o ódio. Por isso, todo poder é o seu mesmo. Sabe? Então, acho que essa é a segunda coisa. A gente tem que se apresentar para a classe trabalhadora com a radicalidade completa. uma radicalidade que vocês parecem a uma circulação dos afetos. E aí, irmão, você está certo. Esse governo é uma merda. É isso mesmo. É um bando de desgraçados. Um bando de miseráveis. Tem que morrer mesmo. É isso aí. Vamos ver. Ah, por falar nisso, a gente tem um debate aqui, a gente tem uma organização aqui, a gente tem um movimento aqui para lutar por isso e isso, para fazer a gente que se viste lá. Mas tudo que é lascar o governador, o prefeito, o presidente, a gente também quer. A gente tem uma partida do mesmo áudio. E por causa disso, tem a brigada de solidariedade? Vamos chegar aqui, vamos se organizar com a gente. Acho que a forma de se apresentar, essa coisa do Brasil, que vai ficar com o curso de gente ideal, vamos reparar nisso. Porque acho que a personalização é a dada. Eu olho para a dada, eu me digo até triste isso. Eu olho para a dada, para a dação. Que é essa coisa, né, limpinha, educadinha, sabe, essa coisa, porra, muito bem. sabe, é isso, nunca passei, quando você olha a parada, você fala, cara assim, vivo bem. Eu não estou preocupado com o problema da vida, porque eu não tenho esses problemas, mas eu estou bem, eu estou feliz, eu estou aqui na política, não, política é diálogo, não sei o que, política é diálogo, o país mais violento, o país mais violento do mundo, política é diálogo, para quem? Camarada, acabou de dar um bocado de exemplo aqui, de processo judicial, de perseguição, não sei o que, política é diálogo, para quem? Sabe, para quem é política é diálogo? Para uma dada? Para um, em vindo, um freixo, para um Ciro Gomes, pode ser que o político seja diálogo, mas no movimento social, no sindicalismo, na luta pela terra, na luta pela reforma urbana, não é diálogo não, nunca foi, ele precisa até qual, nosso discurso é a realidade. em Ciro Gomes, quem é programa, em Ciro Gomes, vai! Obrigado.